Vamos lá, curtir a parte 12. Vixe Maria, duvido nada que isso aí foi coisa do Galdino, esse Galdino. Então, é isso que eu tô pensando, Mercedes? Você está colhendo o que plantou, Jerônimo. Mas o que é isso? Hein? Uma carta de demissão? O que que tá acontecendo? Acho que é você que nos deve uma explicação. Fala, Roger. Aqui é o Avelar, tudo no esquema. Eu já falei com o Péricles. Ele vai passar a nota no valor que tu quer mais. Não tô entendendo. A tua casa caiu, brother. Vixe Maria, gente. Descobriram o nosso pilantra. Essa fita é uma montagem, hein? Não é? Mercedes. Estão arrumando pra cima de mim. Para de nos tratar como se fôssemos um bando de imbecis. A gente considerava um irmão, cara. Bem que a sua mãe me alertou. E mesmo assim, Jerônimo, eu fiquei do seu lado. Até parece que vocês estão fazendo um grande favor. Você esqueceu? Vocês esqueceram? Que fui eu que levei o teu filho da cadeia? Seu babá, cala a boca. Calma, calma. Filho, vocês são ingratos. Não, Roger. Isso aí mesmo eles são. Ingrato eles são mesmo, viu? Pensa nas pessoas ingratos sem esses Ferreira Lima aí. Esqueceram? Tudo que eu fiz pela imprensa? A Pop TV não seria nada se eu não estivesse aqui. E você roubou a Pop TV. E você matou a Nicola. Não vou sair dessa de mãos abanando. Eu vou acabar com cada um de vocês. Assina logo sua demissão. Você perdeu. Jerônimo. Vem comigo. Calma, pilantra. Calma. Me ferraram, Vanessa. Me ferraram. Descobriram o meu esquema com a vela. Mas eles vão te entregar pra polícia? Não, não vão. Então menos mal, né, Roger? Menos mal, acabaram comigo, Vanessa. Acabaram comigo, eu não sou mais nada. Espero contar com o like de vocês, a inscrição pra estar vendo o canal. Isso não vai ficar assim, sabe por quê? Porque você vai me ajudar. Você vai voltar no tribunal. E vai contar toda a verdade. A gente vai se ferrar assim, pilantra. Dane-se. Dane-se, dane-se, porque tu tá de cabeça quente. Vanessa, não sei o que isso vai acontecer comigo. Eu tava quase... Alguém arrumou pra mim. Alguém entrou no meu camarim e escreveu um negócio no espelho. Vanessa. Você sabe quem foi? Eu? Ele não faria isso pra te ferrar, não. Ele quem? Galdino. Ele voltou. Descansado. Volta aqui hoje. Ixi Maria. Vai, Galdino. Se prepara. Vê o que o Roger vai te pegar. Ô, Gatoza, eu tô com a pequena mula. O Galo me descobriu. A casa caiu pro Roger, Galdino. Pô, Roger, tu sumiu. Vai embora, eu tô me sumindo. Ah, qual é, pilantra? Não, qual é? Olha pra mim. Levanta. Não. Senta aqui. Não. Vem. Olha pra mim. Nada mudou. Entendeu? Eu vou continuar casando com aquele playboy ridículo. A gente ainda tá no jogo, pilantra. Confia em mim. Para tudo certo. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Vita aqui. Cuidado, cuidado. Não. Assim, assim. Esse, Roger. Deita aí mesmo, Roger. E tu aprende a dar valor pra ela, viu, seu safado? Calma. Sabe o que eu me toquei? Como é que a fita que tava na minha secretária eletrônica foi parar nas mãos do Ferreira? Foi a Manuela. Mandou um caô pra cima de mim. Me fez de otário. Se fazendo de safada. Eu caí como um pato. Bem feito. Os dois me fizeram de palhaço, Vanessa. Como se eu fosse um palhaço. A Mercedes tá certa. Eu sou um mané. Eu sou um nada, Vanessa. Não, peraí. Tomei. Peraí. Eu não sou um problema. Oh, oh, não é assim. Peraí, Roger. Não, olha, a vida, ela é feita de altos e baixos. São momentos. São momentos que são bons. Não. 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 Roger. Vixe Maria. O Roger já tá bem planejando algo, viu? Roger. Você trouxe uma noitinha em claro? Eu não consigo parar de pensar, Vanessa. Eu quero me vingar de todos que me sacanearam. Do João. Dos Ferreira Lima. Eu vou acabar com cada um deles. A brincadeira tá só começando. Que palhaçada é essa, Vanessa? Você e o Galdino armando o golpe? Eu sei que o Galdino vacilou, entendeu? Mas ele tava lá todo ferrado, tava precisando de um lugar pra ferro, tio. Vocês dois se merecem. Atenção. Este canal faz vídeo deformado reagindo. O Galdino não é nossa prioridade. Isso, isso, isso. Muito bem. Vem cá, foco. Foco no Ferreira Lima. Eu já tenho o nosso próximo impasso. Como é que é? Me conta, eu vou te contar. Oi, Roger. Ai, eu tô aqui com ele a hora. Não sei, eu sei. Eu vou conseguir aturar, eu vou conseguir. Onde é que você tá indo? Olha lá, empilântia, tu não vai pegar pesado com ele. Oi, Gatosa. Minha linda. Dei no restaurante do hotel e marquei na tua conta, hein? Te peguei. Ladrãozinho de galinha. Ladrãozinho de quinta. Calma, calma. Eu caramba, moleque. Eu te dei casa. Meu Deus, gente. Galdino com medo do Roger é o melhor, viu? Te dei roupa lavada. Não, roupa lavada não, que eu lavava meus paninhos ali na pia. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tu vai se ver comigo. Tu tá de roupinha nova, né? Tu tá de roupinha nova. Fez a barba, né, bonitão. Vou acabar com o teu cara. Parou, parou. Parou, desculpa. Tava com saudade de você, Galá. É cedo isso? Oh! Você vai me dar minha grana. Eu investi a tua grana numa espada, mas tava na baixa. Calma! Você vai me dar minha grana. Calma! A gente é irmão, hein? Teu primo, moleque. Você vai embora, entendeu? Você vai embora. Só volta quando você tiver minha grana. Moleque. Eu te amo, Galá. Meu Deus, gente. Esse Gaudinho não tem jeito mesmo, não, viu? Ainda volta pra falar, te amo. Meu Deus do céu. Ah, o que tu tá fazendo aqui ainda? Eu botei o traço pra correr. Não, vamos deixar pra falar de Gaudinho amanhã, né? Hum? Ah, porra. O jeito vai ficar jogando videogame o dia inteiro? Tem mais nada pra fazer, não? Trabalhei muito naquela porcaria de emissora. Eu posso me dar o direito de ficar jogando agora. Você vivia falando em assumir essa relação, agora você fica aí. Eu ia ser sócio da PopTV. Tu é sócio? Não. Qual é? Vai ficar jogando na minha cara agora? Não vou botar na tua cara não, garoto. Tô batalhando pela gente. Se tu quiser pedir alguma coisa aqui, tu pede, tu come. Depois, tu rala. Ô, gatosa, ainda bem que você veio, hein? Pô, se eu rogir, imagina que eu tô aqui, eu nem sei. Ó, a verana é pra tu. Eita, gente, mas a Vanessa tem um carinho pelo Galdino, né? Ajudando ele escondido aí. Gente, eu não posso mais se ver. Tu vai me deixar sozinho? Eu não posso fazer essa trairagem com o Roger, cara. Agora, como é que eu vou devolver toda aquela grana pra ele, hein? Se vira atrás. Ou tu arruma grana. Ou é melhor, tu sumiu no mapa. Usa bem esse dinheiro. Que a fã você... Obrigado. Agora, todos, só um abraço. Tá entrando no ar o programa mais amado do Brasil. Você vem comigo nessa viagem. A gente vai ficar juntinho a tarde toda. Ah, mas eu já tinha certeza que tu ia estar assistindo essa porcaria aí. Mas esse é o último episódio, graças a Deus. Roger, tu fica tranquilo, hein? Nosso plano tá indo, ó, de vento e ponta. Guerreiro foi acusado de assassinar Nicole Ferraz. João Guerreiro ficou preso por três anos e saiu incondicionado. Até hoje, João afirma que é inocente. O que é isso? Saiu do avanço. Meu Deus, gente, o Roger já tá com. Todo desesperado. A entrevista com o João Guerreiro foi supostamente tirada do ar pela PopTV. Vamos ouvir a história do João. No seu julgamento, você foi acusado de ter coagido uma das testemunhas. Olha, Moana, a verdade é que eu procurei sim a Vanessa antes do julgamento. A Vanessa, na época do crime, tinha um caso com o meu irmão, Jerônimo Guerreiro. Os dois sabem que eu nunca empurrei a Nicole Ferraz daquela varanda. A gente não pode processar esses dois aí por tá acusando a gente de tá mentindo na TV, não? É, espero contar com o like de vocês, né, galera? Como sempre, a inscrição, né, pra tá ajudando o crescimento do canal, né? Melhor a gente deixar esse caso morrer, né? Vocês reabrirem o caso? Não vão reabrir. Eles só podem reabrir o caso se tiver uma prova nova. E não tem... Não tem a menor chance de descobrirem a verdade. Vidente, é sério isso? Depois o Murila quer ser socialista, né? Calma, Vanessa! Eles não vão reabrir o caso por causa de uma... Uma vidente qualquer. A gente tem um plano, não é? Então, vamos seguir esse plano? Te garanto. Eu acabo com o casal Panaquinha antes deles pensarem nos prejudicar. A vidente Badá Sampaio garantiu que João não empurrou a Nicole Ferraz. No episódio que ficou conhecido como o crime da Joatinha.